Música Depois de três meses de férias, a PUC recebeu os primeiros caluros de 2020 do Centro Técnico Científico. O grande volume de chuva que caiu durante a madrugada ameaçou atrapalhar a programação do primeiro dia na PUC. Os veteranos que moram distante da universidade demoraram mais tempo que o habitual para chegar no campus. Todos os caminhos para cá ficam ruins no tempo de chuva, ainda mais que por aqui alaga bastante. Muitas vezes não deixam de sair, porque vai pensar que vai alagar aqui, outros que o trânsito estava insuportável. Teve muito calor e o que chegou bem atrasado na palhaja, até no final da palhaja, por causa do trânsito mesmo. Para promover a integração dos novos alunos, o CTC organizou um jogo de perguntas e respostas. Os caluros tinham que acertar curiosidades sobre a PUC. Fica mais interativo quando a gente está fazendo esse tipo de dinâmica. Hoje em dia, no mundo da gamificação, tudo é feito para cativar os alunos com a mesma linguagem que eles utilizam. E a gente da universidade tem que estar o tempo inteiro motivando os nossos alunos de acordo com a forma que eles têm hoje em dia de interagir. Depois da dinâmica, os alunos foram apresentados ao Serviço de Orientação ao Universitário, o SOU CTC. A rede oferece apoio psicológico, profissional e pedagógico para os alunos da área. Às vezes, os alunos tendem a ficar um pouco mais confusos com relação a essas regras de oportunidade, exigência do curso. Então, o SOU vem realmente acolher esses alunos para melhor orientá-los ao longo da trajetória acadêmica deles. O primeiro dia foi cheio de novidades para os calouros, mas alguns alunos já estavam familiarizados com o campus. No início, eu gostava muito de computação. Não tinha procurado muito sobre programação, mas entrei aqui em 2009. Meu sonho sempre foi fazer música, aí eu acabei indo para Los Angeles fazer. Voltei aqui como músico, fiquei muito tempo e agora quis retornar para fazer computação de novo. Os integrantes dos grupos Jairo Design, Robótica e Mecânica apresentaram os projetos desenvolvidos por cada um durante a visita guiada pelo campus. A gente vai contando um pouco da gente, vai contando nossas experiências, vai contando o que é e vai deixando bem claro que você não está preso a só uma coisa. Porque eu acho que o pessoal fala, ah, eu não sei nada de carro, não gosto de nada de carro. Eu era assim, eu realmente entrei e falei, gente, eu não gosto, mas eu estou aqui, eu quero aprender. E realmente, o querer aprender é o fundamental, é a base. Todo dia na PUC é muito animado, o pessoal está tipo, raipadaço, eles vêm aqui, jogam jogos, trocam uma ideia. Eles realmente, quando vem um jogo aqui, vem um jogo muito colorido, vem uma parada que parece que é dinâmica. Eles falam, pô, posso jogar? Mas, pelo amor de Deus, joga com a gente um pouquinho. Apesar dos cursos do CTC serem compostos majoritariamente por homens, as mulheres vêm ocupando cada vez mais espaço nessas áreas. Isso eu pensei antes de fazer o curso e eu achei que tem que ter mais mulheres sim, porque não tem, sabe, medir mulheres e homens num curso, eu posso cursar as mesmas coisas e eu acho que é tipo, revolucionam mais, né, mais mulheres e é isso que a gente tentou buscar. E aí